De certa maneira há um marco nesta história que é o aparecimento do computador pessoal, do computador acessível a todos, que não eram aquelas máquinas enormes que só as grandes empresas é que podiam pagar aquilo. E há um aparecimento de um computador que qualquer pessoa podia ter, pelo menos qualquer pessoa no mundo ocidental, com alguns meios, isso é um marco para o aparecimento de um novo tipo de arte, quer dizer, porque o artista passou a ter no início uma ferramenta extremamente poderosa, extremamente complexa e extremamente aberta a coisas novas, porque uma das características do computador é que o computador não é uma coisa que se inventou e que, pronto, ficou inventada. O computador, desde o início, é uma coisa que se inventou no início de um processo evolutivo e que a gente vê e está a continuar, não parou. É um invento diferente de muitos outros, quer dizer, quando a gente também pode dizer o carro também começou uma coisa e tal e agora tem evoluído, mas, é verdade, mas mesmo assim não se compara a um computador. A evolução de um computador tem sido muito mais veloz e brutal, de tal maneira que o computador tem de gerar outras, muitas, múltiplas outras invenções. Ora, o que sucedeu foi que os artistas da arte mais estabelecida e convencional não se aperceberam da importância do computador. mais uma vez, segundo o princípio do tal humanismo, rejeitaram-me, eu lembro perfeitamente de falar com os meus amigos na altura e eles achavam horrível o computador, aliás, acharam horrível até há bem pouco tempo, muitos deles, e alguns ainda continuam, ainda há escritores que têm orgulho a dizer que escrevem com uma caneta de tinta permanente, que é uma coisa que eu acho que as pessoas deviam-se rir da estupidez, mas pronto, eles acham que aquilo dá-lhes um ar mais humano e que não gostam do mar, e fazem disso como se isso fosse uma coisa fantástica, e isso só demonstra o atraso, o atraso mental e o atraso cultural, mas bom, isso é um problema. Mas os artistas olhavam para aquilo e não gostavam nada daquilo, não perceberam o que é isto, para que é que isto serve, etc. E por isso, a Nova Arte, curiosamente, em vez de nascer no meio artístico, nas galerias, nos bares, nos ateliês, nasceu nas universidades. Isso é uma coisa nova, uma coisa absolutamente nova. Nasceu no meio universitário, nasceu no meio daquelas pessoas que não sendo, muitos deles, imediatamente artistas, porque não era a sua grande, eram engenheiros, eram pessoas que se interessaram daquilo, mas perceberam o potencial daquilo artístico, criativo. Isso nós formos ver, muitos dos pioneiros da Nova Arte são engenheiros, são tipos que trabalham, começam a trabalhar com a informática, com a psique, com os programas, etc. Isto é muito importante para nós percebermos porque é que esta arte foi evoluindo, muito afastada do resto da arte, ainda hoje. Portanto, nós não temos o meio artístico convencional, aquele que está estabelecido, galerias, museus, coacionadores, etc. Ainda não perceberam nada disto. De vez em quando entra um, ou no meio de uma exposição, lá põe uma peça, mas ninguém sabe muito bem o que é que entra. Eu, quando fiz o ensaio, foi uma tentativa de demonstrar que esta tendência já era suficientemente sólida para poder reunir vinte e tal artistas, cada um até com uma expressão diferente dentro deste grande mundo, que já começa a ser um grande mundo, dos artistas que usam tecnologia e, sobretudo, de ciência, e mais ciência e de tecnologia. Porque aí também gostava de fazer um esclarecimento, digamos, ou um ponto. A tecnologia é uma coisa que, de certa maneira, deve ser vista como uma ferramenta. É uma ferramenta que nós usamos para fazer qualquer coisa. A ciência é uma tecnologia, mesmo um computador, é uma ferramenta que nós usamos para fazer qualquer coisa. A ciência não. A ciência não é uma ferramenta. A ciência é um conhecimento. E o novo, digamos, neste tipo de arte, é que estes artistas, e, sobretudo, os artistas que eu convidei, mas existem outros, oram para a ciência, não tanto na perspectiva de ilustração, de ilustrar aquela ideia. Ai, esta ideia é tão gira, deixa-me cá fazer uma pintura. Não há nada disso. Esses artistas oram para a ciência, para aprender, para se apropriarem daquele conhecimento e o utilizarem, não para fazer a ciência, mas para fazer arte.